Boa tarde galera, boa tarde, boa noite, bom dia, rapaziada, sabadão, e nós aqui, nós aqui, mas aí, né, montamento aí, parceiro da JCB, a Liara, a limpeza aqui, limpeza de dreno, e após, semana toda parada, aí chega, o sábado e domingo aparece, não pode ir, tem que trabalhar, né, vamos dar o CB aí, a maquinha aí, vai respondendo, o parceiro, o branco, o rei, voltou ali, hein, o branco, o branco, o branco, é o da amarela lá, é, subindo, é, o branco é igual depressão, Cana Maréona Cerdão Carrega aqui Nossa Eita Carrega muito esses touca aí Servido É Susco retardo A lagoa aqui A lagoa A macupo Olha os gurizinhos lá O cara pescando ali Minha voz E o ângulo tá ali já Não coisa nada E apoio galera Só rapidão aí Valeu Para o Dolomeu por cá Tchau Obrigado Obrigado